Ó, atenção pra oportunidade, para o que você tá fazendo aí e assiste isso aqui. 160 vagas serão abertas para cursos profissionalizantes. Quem vai trazer as informações pra gente? Matheus, é com você, querido. Exatamente, são oportunidades pra quem busca uma qualificação no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia. Por isso, são 160 vagas para oito tipos de cursos profissionalizantes nessa área que eu trouxe, de tecnologia, computação, ou seja, pra quem busca mesmo se especializar, se modernizar no que diz respeito aí ao mercado de trabalho. Quem tá aqui comigo pra trazer mais informações pra gente é o subsecretário da Secretaria da Retomada, o Teófilo Neves, que vai dar mais detalhes. É de fato uma parceria, né, da Secretaria da Retomada com o SENAC, um convênio pra poder disponibilizar esses cursos. E eu já te pergunto o seguinte, quando esses cursos vão começar e se ainda é possível fazer as inscrições? O pessoal que tá assistindo a gente deve tá querendo saber já. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, bom dia a todos, bom dia a nossa audiência aí da TV Record. É o seguinte, nós temos diversos cursos, como dito, oito cursos importantes aqui que começam essa parceria do convênio SENAC e Secretaria da Retomada, mais uma parceria do SENAC com o governo de Goiás. Nós temos, as inscrições já começam a acontecer imediatamente pelo site goiais.gov.br barra retomada. Esse site você vai poder ter acesso a todos os cursos e lá tem alguns critérios, como por exemplo, pelo menos 15 anos de idade em alguns cursos, outros vão exigir alguma capacitação, alguma prévia instrução da pessoa em informática, mas de toda forma são cursos gratuitos, isso é muito importante. É mais uma medida do governo de Goiás levando cursos gratuitos pra população, porque nós temos que também estabelecer uma melhor capacidade de empregabilidade da população goiana e esses cursos junto com o SENAC buscam exatamente isso. Detalhe, tem cursos aqui já pra iniciar dia 15 de outubro, então nós precisamos sim que as pessoas cheguem até nós pra fazer essa inscrição, a inscrição, como eu disse, por esse site, mas também podem acontecer presencialmente aqui no SENAC, no setor aeroporto, no SENAC ali próximo da Praça da Bíblia, o Cora Coralina, e também na nossa unidade do Mais Emprego, que fica na Avenida Araguaia, com a Rua 15 no centro de Goiânia. Agora, detalhe é que são cursos que, no caso, se a pessoa for procurar em qualquer universidade, qualquer instituto, e são cursos caros, né, mas que aqui são oferecidos de forma gratuita e que são de fato uma qualificação, já que o mercado está exigindo isso, né, secretário? Perfeitamente, é uma qualificação muito significativa, são cursos de 160 horas e gratuitos, como você mesmo disse. A área de tecnologia é uma área que tem trazido uma enorme demanda das empresas, das indústrias, é um setor pungente e que nós precisamos sim conseguir gerar mão de obra e mão de obra qualificada. E a população, tendo acesso a cursos gratuitos, se nós pôssemos buscar no mercado isso, são cursos que chegam na faixa de 3 a 5 mil reais. Então, assim, o governo de Goiás, junto com o Senac, dando 3 a 5 mil reais para a população, na prática, para poderem estarem aqui. Fora outros benefícios, como a depender da pessoa em condições de cá de único, ela vai poder receber benefícios como vale-transporte, como alimentação aqui para estar conosco também. Ok, então só repetindo o site, para quem está em casa entender exatamente onde fazer essas inscrições, é só entrar lá que vai ter lá todo um formulário, vai ter como fazer a inscrição e aí é só esperar. Exatamente, é só esperar e nós vamos entrar em contato. O site goiais.gov.br barra retomada. Obrigado, viu? O subsecretário da Secretaria da Retomada, o Teófilo Neves. Só para quem ficou curioso, os cursos ofertados são administrador de redes, operador de computador, instalador e reparador de redes, programador de sistemas, administrador de banco de dados, programador de web, designer gráfico, além de analista da informação. Ou seja, praticamente toda empresa hoje precisa de um profissional da área de TI, precisa de um profissional especializado em computação, então é isso que a Secretaria da Retomada, esse convênio com o Senac, eles estão oferecendo. Claro, fique atento aí porque as vagas são limitadas, então tem que fazer a inscrição o mais rápido possível. Volto aos estúdios. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.